Um adolescente de 15 anos, ele foi detido e duas pessoas continuam sendo procuradas pela polícia pela participação em uma tentativa de homicídio no Vale do Aço. Um rapaz de 24 anos, ele ficou ferido depois de ser atingido por disparo de arma de fogo. Isso foi em Coronel Fabriciano. O Marcos Lessa está chegando ao vivo aqui com informações. Que confusão foi essa aí, Marcos? Boa tarde, meu amigo. Bota confusão nisso, viu, Nico? Nico, boa tarde para você e para todos que estão ligados conosco aqui no Balanço Geral. Tiroteio que assustou moradores da região do Morro do Carmo. Ontem à noite, em Coronel Fabriciano, a polícia militar foi informada sobre esse tiroteio e ao chegar no local, Nico, encontrou um jovem de 24 anos ferido. Esse jovem foi ferido por disparos de arma de fogo. Mesmo consciente, ele disse para os militares que os disparos foram efetuados por três indivíduos. Trata-se de dois jovens, um de 20 e o outro de 22 anos, além de um menor de 15 anos. Esse jovem foi levado pelos militares para o Hospital José Maria Moraes, em Fabriciano, onde lá recebeu atendimento. Durante rastreamento por bairros de Coronel Fabriciano, militares encontraram o menor suspeito por essa tentativa de homicídio. Durante o depoimento, ele negou o envolvimento nessa tentativa e os demais, que o jovem de 20 e o outro de 22 anos, ainda seguem foragidos. A polícia militar ainda continua à procura desses outros dois suspeitos desta tentativa de homicídio ontem à noite em Coronel Fabriciano. Nico, eu volto com você. Obrigado, viu, Marcos? Ah, mas vai encontrar. Sempre tem alguém que tem informação. Quem tiver, passar para o 181, diz que denunça. 190, o número da polícia. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui. Chama o Lucas de volta aqui, ó. O Lucas de volta aqui, ó. O Lucas de volta aqui, ó. Obrigado.